O Lula acaba de instituir o banheiro unissex no Brasil. É isso mesmo que você ouviu. Eu acabei de chegar aqui em Belo Horizonte para participar do CEPAC amanhã e vejo que o ministro dos Direitos Humanos do Lula editou e publicou a resolução número 2 de 2023, que institui o banheiro unissex, inclusive para menores de idade, em escolas do nosso país. É o maior estelionato eleitoral até agora cometido pelo bandido Lula. Ele que na campanha foi até o Flow, o podcast, dizendo que isso era fake news, que isso era um absurdo. ...que eles falam todo dia. Ah, o Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? Já. Eu acho que você não acredita. Mas parece absurdo, né? É absurdo. Esse cara não tem respeito. Eu sou pai de cinco filhos, eu tenho oito netos, dos quais quatro meninas e tenho uma bisneta. Esses caras pensam que podem mentir de qualquer jeito as pessoas acreditarem? Não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma medida dessa no microfone dentro de uma igreja. Ele que se reuniu, Lula se reuniu com pastores lá em São Paulo e disse que banheiro unissex era coisa de satanás. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho netas, eu tenho bisnetas. Só pode ter saído da cabeça de satanás a história de banheiro unissex. Quantas pessoas que na campanha não foram censuradas pelo TSE porque diziam que Lula instituiria os banheiros unissex. E agora ele faz exatamente isso, institui o banheiro unissex. Essa resolução é tão grave que no seu artigo décimo ela diz que o pai que discordar do seu filho tem que se justificar para a escola. Ou seja, você pai, você mãe, tem uma criança de 10, 11, 12 anos, tem um menino, tem um filho. Esse filho resolve, da noite para o dia, dizer que é mulher, que é menina. Vai ao colégio e passa a utilizar o banheiro das meninas do colégio. Se você for contra isso, você vai ter que se justificar para o colégio. Você é pai e mãe. É uma aberração, é um absurdo. É um estelionato eleitoral. E mais do que tudo isso, é uma afronta às famílias brasileiras. É uma afronta à liberdade dos pais em educarem os seus filhos. É uma tentativa de sequestrar os nossos filhos para as causas políticas e ideológicas do Partido das Trevas, do PT. E não tem jeito. Quando o cara é bandido e mentiroso, o Supremo pode descondenar, o Supremo pode tirar da cadeia, pode deixar elegível. O cara vai continuar sendo bandido e mentiroso. Que é o que o Lula é. Bandido e mentiroso. Eu acabo de protocolar um projeto de decreto legislativo para revogar essa aberração dessa resolução feita pelo ministro do Lula.